Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao seminário do Programa de Pós-Graduação em Física da Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós temos a satisfação de ter como palestrante, o professor Carlos Lencesa. Então, o professor Carlos Lencesa, ele fez a graduação no Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e o mestrado e o doutorado na Unicamp. Ele realizou um pós-doc na AT&T Bell Labs, nos Estados Unidos, e foi professor do Instituto de Física Gleb Vatag, da Unicamp, durante cerca de 30 anos, sendo professor titular nesse Instituto entre 2008 e 2015. Desde 2017, é professor titular aqui no Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Atua principalmente em fotônica e biofotônica. Técnicas de biofotônica incluem pinças óticas, microscópia com focal multifóton, microscópia KAS, microscópia SH-A-G-THG, microscópia FLIM, nanotecnologia através da produção de quantum dots para marcação fluorescente. No que se refere à fotônica, trabalha com medidas de ótica não linear e resolvida no tempo em 50 segundos. Fibras óticas, cristal fotônico e vidros, desculpe, dopados com quantum dots e terras raras. Já orientou 15 dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado. Publicou 160 trabalhos em revistas internacionais indexadas e atualmente é pesquisador do CNPq nível 1D. Então, professor Carlos Lenz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e deixo a palavra com o senhor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação. E aí, a gente vai começar aqui a fazer, a compartilhar a tela. E eu queria só dizer que, na hora que eu começo a minha apresentação, que eu vejo a minha tela cheia, eu não enxergo nada atrás da tela, tá certo? Então, qualquer comentário que saiu no chat aí, tá certo? Eu não vou conseguir ler simultaneamente com a apresentação. Eu estou colocando essa apresentação de uma forma bastante... Eu espero ser bastante didática para explicar a vocês, porque eu acho que a ótica não linear tem muito a oferecer em termos da vocação que tem aí no departamento de física de trabalhar com técnicas feito rama e técnicas de ótica normal. Então, a gente só está faltando incluir aí a parte de ótica não linear, tá certo? E aí, eu quero deixar, assim, bem intuitivo e claro as vantagens da ótica não linear e também, certo? O princípio de onde aparecem essas propriedades da ótica não linear. E aí, eu vou fazer, mostrar... Deixa eu colocar agora aqui, na minha tela cheia. Então, está aqui a tela cheia agora. Eu vou mostrar alguns resultados aí aplicados na biologia celular. A gente tem vários resultados mostrados aqui nessa tela, tá certo? Que é uma das áreas de aplicação da ótica não linear. Mas ela vai muito mais longe do que isso, tá certo? Porque a gente pode usá-la não só para gerar qualquer comprimento de onda, tá certo? A partir de um laser apenas, quanto... Isso é para fazer espectroscopias. Então, uma mudança na espectroscopia. Eu coloquei o seminário aqui de forma aí, primeiro, mostrar um pouco as vantagens da técnica e depois, no final, eu tenho um pedaço aí que, principalmente, o pessoal que estiver conectado com o Rama, tá no pedaço que a gente vai falar do CARS, tá certo? É aonde tem uma mensagem para como que a gente... É uma mensagem mais para o futuro do que para o passado, né? No seminário, normalmente, a gente fala do que fez no passado, mas aqui eu estou misturando um pouco sobre possibilidades que a gente abre no futuro, tá certo? Principalmente para quem estiver trabalhando nessa área. Aí, a gente dá uma pergunta, a gente faz a pergunta sobre para que a gente usa espectroscopia. Tipicamente, a gente usa espectroscopia para descobrir o que é que tem dentro de uma caixa preta, que é a nossa amostra. E para isso, a gente usa ondas, porque ondas são o único fenômeno físico que se propaga a longa distância. E aí, a gente manda uma onda aqui, que a gente... Eu vou botar aqui no comprimento de onda de interrogação, bate na caixa preta e da caixa preta sai uma outra onda, que é a onda de resposta. E aí, você faz... Em muitos casos, a interrogação e a resposta têm o mesmo comprimento de onda. Por exemplo, a absorção óptica, elas têm o mesmo comprimento de onda. O espalhamento também tem o mesmo comprimento de onda, certo? Mas existe uma grande vantagem se o lambda de resposta for diferente do lambda de interrogação, certo? Se o lambda de resposta é igual ao lambda de interrogação, você está mandando um feixe com 10 a 20 fótons, e aí, dois fótons foram os fótons que sofreram o efeito da amostra. Você nunca vai conseguir distinguir esses dois fótons no meio de 10 a 23. Agora, se o lambda de resposta for diferente do lambda de interrogação, por exemplo, na fluorescência é verdade, no espalhamento não linear e inelástica, é verdade, nos efeitos não lineares, isso aqui é verdade, você pode botar um filtro, filtrar totalmente o lambda de interrogação, e aí, a gente, os nossos detetores têm sensibilidade para a deteção de um único fóton, certo? Você é capaz de discriminar a resposta independente da intensidade da interrogação. Nesse caso aqui, que os dois lambdas são iguais, não adianta aumentar a potência do feixe incidente, porque você simplesmente não consegue distinguir o que foi a resposta frente ao feixe incidente. Então, por exemplo, fluorescência foi usada na década de 60 para detetar uma única molécula. Uma única molécula pode emitir mais de mil fótons em um microsegundo, certo? E a gente tem os detetores, tem sensibilidade a detetar um único fóton. Então, tem uma grande vantagem se o lambda de resposta for diferente do lambda de interrogação, certo? Se você vai para um sistema com mais de um fóton, você pega aqui um sistema de absorção, por exemplo. Eu entro com um fóton, e aí eu tinha um elétron no estado fundamental, foi parar no estado excitado. Você pode dar uma olhada para isso aqui, como se fosse uma reação química, onde entrou um fóton e terminou com um elétron excitado. Velocidade de uma reação química é proporcionar a concentração dos reagentes. No caso aqui, a concentração de fótons. A concentração de fótons é a intensidade da luz que está chegando. Portanto, isso aqui é potência por unidade de área. Na hora que você vai trabalhar com um sistema com N fótons agora, entraram N fótons, se eu tiver que fazer essa transição via, por exemplo, dois fótons, ou três fótons, ou quatro fótons, eu preciso ter a minha quantidade de fótons, mais fótons, mais fótons, virando elétron excitado. E aí, a velocidade da minha reação aqui seria a concentração de fótons elevada a N, portanto, os processos não lineares de N fótons, eles vão com a intensidade elevada a N. Então, dois fótons vai com I ao quadrado, três fótons vai com I ao cubo, e assim por diante. Com isso, você cria um detalhe com um sistema de mais de um foto que transforma todas as técnicas de microscopia numa técnica com focal. Com focal é para você rejeitar toda a luz que não vem do plano focal que você quer. Você pega, por exemplo, uma fluorescência, eu jogo um foto para cima, ele vai para o estado excitado, ele eventualmente cai para o estado intermediário via vibrações, e depois ele emite um fóton de volta para o estado fundamental. O número de eventos é proporcional à intensidade vezes a área. E ainda teria um detalhe do tempo aqui. E como a intensidade é potência por área, o número de eventos aqui é simplesmente proporcional à potência, o que significa, por exemplo, se eu estiver focando um laser aqui, eu vou ter a mesma quantidade de eventos em cima, embaixo, embaixo, e no foco que está aqui. Então, eu vou estar obtendo o meu lambda de resposta aqui em todo o cone de luz que está aqui. Se eu fizer essa transição via dois fótons, aí, agora, a probabilidade de acontecer é proporcionar a intensidade ao quadrado multiplicado pela área, isso aqui fica potência ao quadrado, cancela, fica uma área embaixo. Essa área embaixo significa que, no foco do laser, onde a área é menor, eu tenho uma intensidade desse efeito muito mais alta do que no resto do cone. Então, a luz só chega dessa posição do foco do laser, tá? A outra forma de você raciocinar intuitivamente aqui é você pensar no seguinte, bom, para esse evento acontecer, eu preciso dois fotos coincidirem no tempo e no espaço. O espaço foi o que a gente acabou de fazer, tá certo? Onde é que eu tenho a maior quantidade de fotos por unidade de área no foco do laser. Então, aqui, a probabilidade do evento acontecer aumenta muito. O segundo ponto é o seguinte, eu preciso aqui de laser pulsado para fazer essa transição. Por quê? Num laser contínuos, que a gente chama de contínuos waves, CW laser, eu tenho os fotos distribuídos ao longo do tempo. A probabilidade de eu encontrar dois no mesmo tempo fica pequena. Agora, pega a energia disso aqui, isso aqui é potência por tempo, pega esse retângulo aqui e vira ele de cabeça para cima. O que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os fotos no mesmo tempo. Então, esse evento aqui, que seria um evento raro com laser contínuo, ele pode até acontecer com laser contínuo, mas você põe uma potência tão grande que aí, muito poucas amostras aguentam a potência tão grande do laser contínuo. Mas, no caso do laser pulsado, a probabilidade desses eventos acontecerem se tornam bastante altas. E aí, isso aqui foi uma foto que o Webb, o nome dele é WhatWeb, é WWFW. Ele tirou essa foto mostrando isso aqui, tem rodamina aqui nessa cubeta e você pode excitar a rodamina com um fóton, com dois fótons. O laser contínuo está vindo aqui da direita. Vocês estão vendo o cone de luz da fluorescência sendo excitado aqui nesse sistema com um fóton. Com dois fótons, o laser pulsado bem aqui da esquerda, você está vendo que só no foco do laser é que o evento aconteceu. Então, você pode ter com dois fótons, você pode ter com três fótons e você pode ter etc. E já que a gente está falando em laser de pulso curto, é importante a gente lembrar que existe uma relação de incerteza, na realidade, a relação de incerteza do Heisenberg saiu depois da relação de incerteza transformada de Fourier da física, entre a largura espectral do pulso e a largura temporal do pulso. O ΔN e ΔT tem que ser maior do que 1.5. Então, se eu tiver um pulso, aqui, eu estou colocando um pulso longo no tempo e aqui um pulso curto no tempo. E aí você dá uma olhada nas frequências que você está colocando. Então, aqui na frequência, em tempo T igual a zero, todas coincidem, eu estou colocando cosseno, cosseno de zero a zero para todos eles, mas à medida que você vai se afastando do tempo T igual a zero, você começa a ter componentes de frequência que vão para cima e para baixo e elas tendem a se cancelar e você forma esse pulso que tem essa duração que eu coloquei aqui. Isso aqui você pode colocar num programinha de computador aqui que você demonstra isso aqui facilmente. E se você colocar a largura de banda maior, o pulso vai ficando mais curto. Por quê? Porque rapidamente a região que você está vendo aqui onde o azul acompanha o preto, você não vê o azul. Aí quando você começa a ver muito azul, é porque está cancelando o seu pulso. Componentes positivas e negativas estão cancelando. Então, se eu quero um pulso muito curto, eu preciso ter largura de banda em frequência ou em comprimento de onda. Então, tem uma relação entre o pulso e o comprimento de onda. E a gente gosta de trabalhar com centímetro menos um. Então, eu vou colocar aqui essa relação aqui entre a largura do pulso do laser e a largura espectral dele em centímetro menos um. Então, um laser com pulso de dez picos segundos, dez a menos doze, tem uma largura de um vírgula sete centímetro menos um. Um pico segundo, dezessete centímetros a menos um. Sem centímetro segundo, você já vai para cento e setenta centímetros a menos um. E dez centímetros segundos, mil e setecentos. Se você pegar aí agora, inverter e dizer assim, eu quero uma largura, uma duração do pulso que ocupe o meu espectro rama todo. Ah, então eu quero ir até quatro mil centímetros a menos um. Aí você precisaria de um laser com quatro vírgula dois centímetros segundos. Já se a sua linha típica rama é de dez centímetros a menos um, você pega um laser que cobre essa linha, deve ter um vírgula sete picos segundos. Certo? Cinco centímetros a menos um, três picos segundos. E um centímetro a menos um, você precisa de um laser de dezessete picos segundos. Então, você quer fazer espectroscopia com uma resolução espectral muito alta, você usa o laser contínuo. Porque aí, e isso aqui, à medida que a duração do pulso vai se tornando muito longa, a largura espectral dele vai se tornando muito fina. E vice-versa, tá? Por outro lado, lasers de quatro e sete segundos existem comerciais, certo? Então, você pode cobrir a banda toda aqui se você conseguir fazer algum truque para aproveitar toda a banda desse laser. Tá certo? Ela cobre toda a região espectral interessada para o rama. E aí, vamos falar de processos lineares e processos não lineares. Tá certo? Você tem duas formas do processo não linear. Uma é a própria intensidade da luz incidente muda os seus dois coeficientes fundamentais da ótica, que são o coeficiente de absorção e o índice de refração. Tá certo? Então, numa absorção tipicamente, você põe a lei de Lambert B aqui, então isso aqui ficaria I0EA menos alfa L, tá? E o seu alfa, que é o coeficiente de absorção, ele tem um termo constante, que é o chamado termo linear, e os outros termos que vão depender da intensidade, da intensidade ao quadrado, da intensidade à sexta, tá certo? Sempre da intensidade ao cubo, etc. E você tem o termo de refração, que eu posso mudar o índice de refração do meio, tá certo? O índice de refração e o de absorção são só as componentes reais e imaginárias do índice de refração complexo, tá certo? Então, você tem uma parte linear, mas uma parte que vai dependendo da intensidade da luz do laser, tá certo? Então, uma das coisas que você pode fazer é mudar o coeficiente de absorção ou de índice de refração em cima da intensidade da luz incidente e usar isso daí para controlar, por exemplo, oticamente através de um feixe como varia as suas propriedades. Então, você pode, por exemplo, fazer um dispositivo onde eu ponho um guia de onda aqui, tá certo? O guia de onda, quando eu tenho dois guias de onda perto, isso é parecido com dois pêndulos acoplados, eu tenho dois modos, um modo que os dois pêndulos andam juntos e o outro modo em que eles andam em oposição de fase aqui, tá certo? Então, eu tenho um modo assim, outro modo assim, se eu somar esse modo com esse, eu fico tudo com a potência no guia 1 ou se eu subtrair os dois modos, eu fico com a potência no guia 2 e você pode construir isso aqui de tal forma que eu entro com uma luz aqui e ela termina no canal 2 ali, por exemplo. Aí você vem e joga um pulso, um pulso de luz que muda o índice de refração. Mudou o índice de refração, eu saio desse canal para aquele. Então, com um feixe de laser eu controlo se sai num canal aqui ou no outro canal e você pode fazer isso aí, funcionar com fibra ótica, por exemplo, e trabalhar fazendo o chaveamento, tá certo? Um experimento que a gente fez aqui, que ficou muito bonito, foi o experimento de ter um quantum dot de PBTE, você joga um feixe de luz, quantum dot ele tem os níveis quantizados e a gente pode ver a transição dos níveis quantizados depois do band gap aqui, tá certo? Você joga um feixe de luz e depois você vai jogando um feixe de luz que eu jogo inicialmente, eu chamo de pump, e o probe você vai jogando atrasado, tá certo? Então, na hora que você joga o feixe de luz e ele faz a transição, ele gera uma pressão no quantum dot aqui, que você pode até calcular facilmente aqui pela... força será a derivada da energia em relação ao raio, certo? E esse quantum dot vai ficar respirando, então ele aumenta em tamanho e diminui em tamanho. Quando ele aumenta em tamanho e diminui em tamanho, a energia de confinamento muda, e com isso o probe aqui vai entrando, ele absorve, não absorve, absorve, não absorve, a gente colocou para fazer esse experimento e a gente viu essas oscilações que vão morrendo com o tempo, porque à medida que o quantum dot respira, ele joga energia para fora, tá certo? E depois, muito mais tarde, a gente pega essa... Os quantum dot eram em vidro, então ele morria muito rápido aqui, em questão de cinco oscilações, ele já tinha esse decaimento, e você pode comparar com os modos acústicos no RAMA, mas é bem perto da linha do laser, tá certo? Alguns desses chegavam a 5 cm menos 1, e a gente foi dar uma olhada aí para procurar isso aqui em 40 cm menos 1 e achar essa transição via RAMA, tá certo? Então aí você vê que você jogou um pulso de luz e mexeu na propriedade de absorção, vê em quanto tempo isso aqui demora, então você pode tirar também o tempo disso aqui, e você pode tirar o tempo em que essa excitação aqui morre no tempo, é a atenuação, tá certo? Em termos de fótons, a gente pode dizer o seguinte, no processo linear, eu entro com um fóton e saio com um fóton, então é um contra um, tá certo? Então fluorescência é um processo linear, apesar do fóton que sai, ter o comprimento de onda diferente do comprimento de onda do fóton que chegou, da interrogação, tá certo? No RAMA também, eu entro com um fóton e tiro um fóton com frequência diferente, com um comprimento de onda diferente, mas é um contra um, tá certo? Agora, se eu começar a ter, entrar um fóton, sair mais de um fóton, ou eu entro com dois fótons, três fótons, eu tô no território da ótica não-linear. Então, por exemplo, excitar fluorescência com dois fótons, eu entro com dois e termino com um fóton. No second harmony generation, eu entro com dois fótons e eu tiro um fóton com energia o dobro. No terceiro harmônico, terceiro harmony generation, eu entro com três fótons e eu emito um fóton com triplo de energia. Além do RAMA de um fóton, você tem o RAMA de dois fótons. Então, em vez de entrar com um fóton, eu entro com dois fótons e tiro o fóton RAMA Stokes, e no caso do anti-Stokes, eu entro com três fótons. Eu tô entrando aqui com dois vermelhos e um verde, tá certo? E termino com um fóton azul que está aqui. Então, todos esses processos aqui são não lineares. A gente também pode dividir esses processos óticos entre elásticos e não elásticos. Nos elásticos, não tem perda de energia. Tá certo? Então, por exemplo, no espalhamento do Rayleigh, eu entro com um fóton, eu emito um fóton de mesmo comprimento de onda, então a minha energia tá conservada. No inelástico, tem perda de energia. A energia não se conserva, tá certo? Então, nos processos elásticos lineares, o espalhamento do Rayleigh é um processo elástico, e o geração de segundo harmônico, terceiro harmônico, e o CARS, são processos não elásticos, elásticos também, porque aqui, você somar aqui as energias desses fótons todos, elas se conservam. Já nos processos inelásticos, fluorescência inelástica, tá certo? Tem uma diferença de energia entre o fóton que sai e o fóton que entrou, tá certo? E tipicamente vira calor, tá certo? Isso aqui é um processo muito usado para biologia, para testar a proximidade dos moléculas. Eu excito uma molécula, ela passa energia para outra, e aí eu deteto da outra. Só acontece se a distância for da ordem de nanometros entre elas. E no rama, tá certo? Eu tenho uma diferença entre o fóton que entrou e o fóton que saiu, que foi parar no que vocês gostam de chamar de fono ou vibrações moleculares ou calor, tá certo? Também no hiperrama eu tenho aqui um processo inelástico, tá certo? E no fluorescência por dois fótons também, tá certo? Em termos de sinais ópticos, a fluorescência é o sinal óptico mais alto em que o comprimento de onda de resposta é diferente de interrogação, tá certo? Então, em termos de intensidade de sinal, tá certo? É um dos sinais mais fáceis de você usar, tá certo? Isso aqui pode chegar a 70, 80% da luz incidente virando dos fótons incidentes que bateram na sua amostra, tá certo? Virar uma fluorescência, tá? A desvantagem da fluorescência é que do ponto de vista de técnica analítica ela é pobre porque as as bandas são muito largas e nem todas as moléculas são fluorescentes no visível, tá certo? Tipicamente quer usar o visível para detetar isso aqui. Ela pode ser fluorescente lá no ultravioleta profundo e a gente não enxerga, tá? E a fluorescência ela depende desse elétron subir, descer e se esse elétron é transferido para algum lugar, tá certo? Ela desaparece. Então, ela tem esse fotobliting aqui e muitas vezes você joga o elétron para cima e ele vai parar no estado intermediário e aí volta, vai e volta e ele fica piscando, tá certo? Isso aqui foi sempre considerado uma falha da fluorescência mas hoje tem sido usado para fazer microscopia com super resolução que está chegando perto da microscopia eletrônica em 10 nanômetros de resolução. E aí vamos então entender como é que esses processos de ótica não linear eles acontecem e tudo vai depender dos dipolos, tá certo? Então, lembrando que você manda um feixe e você tem o feixe vem nessa direção tá certo? O campo elétrico oscila para cima e para baixo empurra os núcleos que tem carga positiva para um lado e empurra os elétrons que tem carga negativa para o outro lado tá certo? Então, ao jogar ele no material ele faz com que o dipolo aqui que tem uma carga menos Q e uma carga mais Q comecem a oscilar dipolo oscilante emite radiação eletromagnética só ele emite na direção aqui da antena ele emite com esse padrão a mesma coisa de uma onda de rádio se você bota uma molécula para oscilar sozinha tipicamente essas radiações aqui vão cair com comprimento de onda lá no infravermelho vai depender um pouco da massa da molécula mas vai aí na região de 10 microns a região de 2 microns mas ela não cai no visível aí você forçou então o seu oscilador tá certo? aí como é que o seu oscilador o seu oscilador é o elétron e o núcleo que estava numa posição de equilíbrio como é que o seu oscilador responde aí a gente tipicamente usa a lei de Hooke mais a lei de Hooke que é chamada de lei mas não é lei é uma aproximação então você deveria colocar aqui nesse f igual a menos kx os termos uma potência em série do x aqui então você teria o kx o x2 o x3 o x4 e etc tá certo? e aí você ainda faz a seguinte pergunta se o seu material tiver simetria de inversão ou seja eu troco o x por meio eu estou pondo tudo em uma dimensão aqui que é pra ficar tudo mais fácil se o seu material tiver simetria de inversão quer dizer que eu troco x por menos x e eu não vejo mudança nenhuma no material tá certo? mas a força ela é antissimétrica se eu trocar x por menos x a força troca f por menos f então se eu pegar esse f aqui e trocar o sinal fica todo mundo positivo mas se eu olhar aqui do outro lado e trocar x por menos x vocês veem que o termo que é potência par x2 x4 etc não troca de sinal então ele fica com sinal menos aqui o que tiver potência ímpar troca de sinal então pega todos os os termos de potências pares aqui o beta x2 com beta x2 o delta x4 com delta x4 você vê que se beta x2 é igual a menos beta x2 só tem uma opção é o beta c0 então se o material tiver simetria de inversão todas as potências pares aqui na lei de Hooke tá certo? que no potencial vão ser potências ímpares né? certo? elas são nulas tá certo? e você dá uma olhada e você faz a pergunta bom tá aqui uma molécula eu quero saber se tem simetria de inversão eu digo pra você você olha pra trás você olha pra trás eu pego e troco x por menos x ou giro de 180 graus aí você olha e não nota que eu fiz essa inversão então ele tem simetria de inversão nesse caso a força só pode responder com potências ímpares já se a molécula tiver uma diferença e eu girar essa molécula aí você nota essa diferença de inversão aqui essa molécula tem todas as potências ímpares e pares tá certo? essa daqui que tem simetria de inversão só tem potências ímpares então isso vai depender um pouco da molécula e aí a gente volta lembrar então eu vou colocar uma força de tipo menos kx e aí a equação do oscilador tá aqui com um amortecimento isso aqui é a frequência natural de vibração dele e ele é forçado pelo campo elétrico que eu tô colocando na forma do e a menos i ômega t e aí a gente pega e põe o x deriva e você tira que o x cai com esse denominador aqui que vai com ômega zero ao quadrado menos ômega dois menos ígamo ômega e aí se o ômega foi igual ao ômega zero você tem isso aqui em ressonância então você tem um pico muito grande se você tiver um ômega muito maior do que o ômega zero você cancela esse ômega zero cancela esse ígamo ômega ele vai morrer com um sobre ômega dois então ele morre muito rápido por outro lado se ele ficar muito abaixo da ressonância você joga fora o ômega dois esse i ômega e fica com ômega zero ao quadrado e o seu sistema responde na forma f igual a menos kx então o seu denominador vai ficar com ômega zero ao quadrado o que significa o seguinte isso aqui eu eu amplifiquei a curva eu tenho uma ressonância aqui se eu jogar uma frequência muito acima da ressonância tá certo o meu sistema para eu tô pondo um exemplo aqui do pai jogando mandando a filhinha no balanço aqui ele sempre joga a energia na frequência da ressonância porque é quando ela vai e volta e se a frequência for abaixo da frequência de ressonância ele responde linearmente e a frequência de ressonância é raiz de k sobre m então você diz o seguinte se eu jogar uma frequência muito acima da ressonância o sistema não responde então você como raiz de k sobre m aqui a massa do elétron é muito menor do que a massa do núcleo a frequência de ressonância do elétron é muito mais alta do que a frequência de ressonância dos núcleos e aí você dependendo da região em que você joga se não for no infravermelho o elétron vai seguir a frequência através dessa força igual a kx mas o núcleo não vai seguir a minha força que a gente está forçando que está aqui então se você pega aqui aqui está a frequência eu estou pondo em frequência e não em comprimento de onda frequência do elétron a frequência do núcleo e o material é transparente portanto não tem absorção eletrônica eu estou jogando um comprimento de onda aqui em que está abaixo da ressonância do elétron então o elétron responde então ele vai e volta com a frequência do laser mas ele está acima da frequência do núcleo o núcleo simplesmente não responde mas o núcleo vibra por conta própria tá certo então o núcleo tem a sua vibração normal aí que não tem nada a ver com o laser então você tira essa conclusão do seguinte o elétron responde a a frequência incidente o núcleo não responde a frequência incidente e vibra na sua frequência própria tá certo e aí o dipolo ele depende da distância entre o elétron e o núcleo você poderia colocar aqui para ter uma distância constante então deixa uma distância que é função do x do elétron e x do núcleo isso fica uma forma intuitiva e você pode expandir isso aqui em série de teilo para mais de uma dimensão por causa de duas tá certo e se você expandir essa polarização em série de teilo você vai ter se o seu material tiver polarização permanente que a maior parte das vezes não tem então esse p0 aqui é zero o termo de primeira ordem aqui tem um termo proporcional ao x do elétron outro proporcional ao x do núcleo depois termo de segunda ordem tem x do elétron se eu tiver uma derivada aqui com x do elétron eu tenho que ter um x do elétron ao quadrado aqui então x do elétron aqui é deslocamento da posição de equilíbrio aí eu tenho um termo aqui que mistura o x do elétron com x do núcleo multiplicando um termo que vai com x do núcleo ao quadrado então isso aqui foi o n igual a 2 aqui da série de Taylor se você fizer o n igual a 3 vou ficar só com os termos que são mais interessantes para a gente você tem um termo aqui que tem o x do elétron ao cubo e aí essa constante que sai do material um outro que mistura o x do elétron ao quadrado com x do núcleo e aí vai ter o x do elétron vezes o x do núcleo ao quadrado e aí por diante tá certo e você tem até termos de ordem quarta certo na série de Taylor aqui que você teria o x do elétron à quarta o x do elétron ao cubo vezes um x do núcleo tá certo então fica essa daqui explica toda a nossa ideia de ótica não linear tá certo então a ideia é o seguinte o elétron segue a frequência ótica então o seu x do elétron é uma constante multiplicada pelo campo aplicado e oscila com a mesma oscilação do campo que está incidindo o núcleo vibra na sua própria frequência aqui que eu estou chamando de ômega n ômega do núcleo certo e na hora que você faz essa expansão da polarização molecular que é que vai emitir a radiação certo você dá uma olhada nos vários termos então esse primeiro termo aqui que é proporcional ao x do elétron ele vai explicar a absorção eletrônica vai explicar o espalhamento de Halley o espalhamento elástico esse termo aqui que tem xn ele vai explicar a absorção infravermelho isso acontece se você entrar abaixo da frequência de ressonância das vibrações moleculares esse termo aqui já tem x do elétron ao quadrado se ele tem x do elétron ao quadrado ele vai explicar para a gente a geração de segundo harmônico a soma de frequência e a diferença de frequência esse termo aqui mistura o x do elétron com o x do núcleo termos que misturam x do elétron com x do núcleo eles são interessantes para a gente porque eles têm informação sobre as vibrações moleculares esse termo aqui explica o rama esse termo aqui que tem x do núcleo ao quadrado ele vai dar os overtones no infravermelho próximo x do núcleo ao cubo vai dar a terceira harmônica da absorção das vibrações o termo que tem x do elétron ao quadrado vai explicar o terceiro harmônico e o termo que tem x do elétron ao cubo com x do núcleo vai explicar o caso na notação da expansão da ótica não linear eles fazem a expansão da polarização em termos do campo elétrico e só o elétron responde ao campo elétrico e aí você chama isso aqui em termos da suscetibilidade isso tem q1 aqui é para ter q2 aqui é para ter q3 vixe está tudo errado aqui q1 vezes z q2 vezes o campo ao quadrado q3 vezes o campo ao cubo é o que você tem na expansão em termos de ótica não linear está certo deixa eu não sei porque que estava errado eu tinha corrigido isso aqui isso aqui é q2 vezes z2 aqui é q3 vezes o campo elétrico ao cubo agora melhorou então se você der uma olhada esse termo daqui por exemplo seria de segunda ordem em termos da expansão de termos xa e xn mas ele é de primeira ordem em termos de ótica não linear porque ele só tem um x do elétron esse termo daqui tem um x do elétron ao cubo seria de ordem 4 naquela expansão mas ele é de ordem 3 na expansão em termos de ótica não linear esses x aí são os que definem as propriedades de ótica não linear se você for dar uma olhada na maioria dos materiais o índice de refração está associado ao q1 eles variam muito pouco já o q2 e o q3 eles variam muito e o q2 material com simetria de inversão é zero e o q3 varia muito mais então você ganha contraste já baseado no índice de suscetibilidade não linear em vez do índice de suscetibilidade linear e mais ainda as as regras de seleção ótica são diferentes principalmente quando você troca a paridade aqui por exemplo 2 para 3 porque isso aqui inverte a seleção da paridade que está aqui dentro das transições muito bem e aí você então ganhou termos aqui que multiplicam está vendo então x elétron vezes x elétron x elétron vezes x do núcleo x elétron ao quadrado vezes x do núcleo e assim por diante está certo o que esses termos fazem em termos de frequência pegue um x1 que anda com a frequência ômega 1 e um x2 que anda com a frequência ômega 2 está certo e aí você vai colocar eu estou pondo cosseno com cosseno aqui eu estou misturando eu tenho que misturar a parte real com a parte imaginária que é para ser real no final está certo então se você misturar esses dois termos aqui você vai ter ômega 1 com ômega 2 aqui aqui você vai ter ômega 1 menos ômega 2 aqui você vai ter menos ômega 1 mais ômega 2 e aqui você vai ter menos ômega 1 menos ômega 2 então você vai ficar com termos que tem ômega 1 mais ômega 2 e é menos ômega 1 e ômega 2 e termos que tem ômega 1 menos ômega 2 aqui é mais ou menos ômega 1 e ômega 2 está certo o termo que tem ômega 1 mais ômega 2 é o chamado geração de soma de frequência eu entrei com duas frequências diferentes e terminei com um sinal, que é a soma das duas frequências. Então, isso aqui é o chamado sum frequency generation. Se o seu ômega 1 foi igual ao ômega 2, então ômega 1 mais ômega 2 vai ser 2 ômega, isso aqui é chamado secular amount generation. Ele gera uma frequência, eu entro aqui, o bom é que eu entro com feixe apenas, e ele me gera uma frequência 2 ômega. Mas tem também o termo de diferença das frequências, que é o DFG, tá certo? Então, ele mexe ômega 1 menos ômega 2 aqui. Se o ômega 1 foi igual ao ômega 2, nesse caso, aí ele é 1, tá certo? É uma constante. Isso aqui existe, esse sinal é chamado de retificação óptica. Se você misturar, por exemplo, um X do elétron com um X do núcleo, você vai misturar o ômega do laser, que o elétron responde, com o ômega do núcleo, que é a vibração do núcleo. Então, você vai tirar um sinal que é proporcional ômega mais ômega do núcleo, que é o sinal anti-stokes, e o ômega menos ômega do núcleo, que é o sinal Stokes, tá certo? Mas, o que acontece se eu misturar com o Xn² e o X do elétron? O Xn² tem 2 ômega M, tá certo? E o X do elétron tem 1 ômega. Então, eu vou ter isso aqui, ó, ômega mais 2 ômega N é o anti-stokes, e ômega menos 2 ômega N é o Stokes. Isso aqui é o overtone do rama, tá certo? Se eu misturar Xn³ com o X do elétron, eu vou ter 3 ômega N, tá certo? Então, são os harmônicos do rama, tá certo? Ou os harmônicos da vibração do infravermelho. Então, você vê o primeiro, a gente chama de overtone, primeiro overtone, segundo overtone, etc. Mas, então, se você colocar um Xn², por exemplo, você tem o k-esmo harmônico, e isso aqui vai caindo de intensidade rapidamente. Agora, o que acontece se eu misturar não um X do elétron com um X do núcleo, mas um X do elétron² com um X do núcleo? Aí, o X do elétron² me gera um sinal com 2 ômega. Então, eu vou ficar com 2 ômega mais ômega N e 2 ômega menos ômega N. Esse aqui corresponde ao Stokes e esse aqui o anti-stokes, e isso aqui é um rama gerado como se eu tivesse usado o segundo harmônico do laser e não o primeiro harmônico do laser, tá certo? Esse rama aqui é o chamado o hiperrama. E aí, em termos de fótons e fônons, a gente gosta de simbolizar o seguinte, ó. O termo que tem X a N, ele vai dar a frequência de absorção no infravermelho. Então, entra um fóton, vira um fono, tá certo? O primeiro overtone do rama é o X e N², então entra um fóton, vira um 2 fônons. O segundo overtone, entra um fóton, vira um 3 fônons, tá certo? Você pega agora na ótica linear, então só entra um fóton, mas não quer dizer que tem elástico e não elástico. No elástico, entra um fóton, responde o elétron, esse termo proporcional ao X do elétron, e emite um fóton com a mesma frequência, não na mesma direção, já diz que é espalhamento, tá certo? Mas com a mesma frequência que está aqui. Já no rama, eu entro com um fóton, eu emito um fóton com uma quantidade de energia menor do que o primeiro no Stokes, e um fono é emitido aqui, tá certo? No rama anti-Stokes, eu tenho que pegar um fono do nível vibracional superior, vai para um nível virtual, ele emite um fóton com maior energia e rouba uma vibração do seu sistema que está aqui, tá certo? Então, o anti-Stokes, ele funciona, em termos de calor, como um refrigerador, tá certo? Ele rouba fono do sistema. O Stokes funciona como um aquecedor. Como a população de moléculas no nível inferior é maior do que no nível superior, o anti-Stokes tem menos intensidade do que o Stokes. E também é proporcional à temperatura. O que é que acontece com termos que misturam agora o X ao quadrado? Com o X ao quadrado, eu posso mandar duas ondas com frequências diferentes. Então, eu vou usar a convenção aqui de ômega 2 é sempre maior do que ômega 1, tá certo? Porque 2 é maior do que 1, assim fica mais intuitivo aqui, tá certo? Então, se eu mandar, por exemplo, aqui eu posso entrar com um fóton verde, um fóton vermelho e emitir um fóton azul, a energia se conserva, tá certo? E você vê aqui também, é fácil de você ver que a frequência verde mais a frequência vermelha tem que ser a frequência do azul para ter o processo elástico. Isso aqui é o processo de soma de frequências, tá certo? Se eu fizer ômega 1 igual a ômega 2, então o E2 é igual a 1, ômega 1 é igual a 2, então isso fica 2 ômega, eu entro com dois fótons, emito um fóton, um dobro de energia, metade do comprimento de onda, eu tenho a geração do segundo harmônico, tá? E você pode também ter, dependendo de quando você soma aqui com o I positivo ou negativo, você pode ter a diferença de frequência, tá? E aí você entra com um fóton menos um outro fóton e tira a energia do fóton verde, tá certo? E esses processos aqui, ó, esse daqui vai ser dependente do, tá? Com o E2, E1, se eu elevo ao quadrado, fica a intensidade 2 e a intensidade 1. Esse daqui também é dependente da intensidade 1 e da intensidade 2. Então é só você contar o número de fótons e a conservação de energia, você põe, eu pus esse aqui de cabeça para baixo, para dizer que ele entra aqui com um sinal negativo, tá certo? Se você agora vai dar uma olhada nos processos inelásticos, você pode ter, por exemplo, um fóton entrando e você gerou dois fônons, e a diferença de energia saiu no fóton emitido. Então isso aqui é o overtone do rama. Ou você pode entrar com dois fótons, emitir um fóton e um fono que está aqui, tá certo? O processo é inelástico, tá certo? Você teve um fono emitido, isso aqui é o processo hiperrama-stokes. Esse processo daqui já é o hiperrama-stokes. Então eu pego do nível excitado vibracional, jogo para cima para um nível virtual, ele cai e ele rouba um fono do meu sistema, tá certo? Então isso aqui é o hiperrama-stokes. Vamos para o processo de terceira ordem. Então posso ter a geração terceira harmônica. Então isso depende do termo que vai com x do elétron ao cubo, tá certo? Aí o x do elétron ao cubo tem um termo aqui que tem três ômega, tá certo? Então esse termo com três ômega, eu entro com três fótons e eu emito um fóton. O processo do CARS, que é o coherent anti-stokes, não é misketering, ele é um processo que usa três fótons na entrada e um fóton na saída, tá certo? Eu tenho que colocar os dois fótons na entrada de forma que a diferença entre eles dê exatamente a vibração do fono aqui, tá certo? Uma vibração molecular, tá? Então você pode pegar esse processo aqui e pensar nele como sendo dois processos. Um processo stokes, que geraria um fono e aí segue-se um processo anti-stokes, aonde esse próprio fóton aqui roubou aquele fono que foi gerado no stokes e aí ele emitiu um fóton na região anti-stokes, tá certo? Aí você conta os fótons aqui, ó, ele tem dois fótons verdes e um fóton vermelho, a intensidade dele vai ser proporcional à intensidade do verde ao quadrado vezes a intensidade do vermelho, certo? Porque é um fóton daqui, tá certo? E aí a energia também é só você somar duas vezes a frequência do verde menos a frequência do vermelho, tá certo? Então ele vai gerar em dois ômega dois menos ômega um, tá? O processo corrido, que esse aqui é o corrido anti-stokes. O corrido anti-stokes, eu teria que começar do nível excitado vibracional, tá certo? Aí eu jogo um fóton, ele emite esse fóton pra cá, joga pro estado fundamental e daí ele faz um processo ramo, então ele começa com o processo anti-stokes e termina com o processo de stokes, tá certo? E agora você tá vendo aqui que o fóton que entrou com... Eu pus... O que tiver... O fóton que entrou aqui, o verde, que é o de energia menor, que eu tô chamando E1, entraram dois fótons, então vai com a intensidade dele ao quadrado e a intensidade do azul vai sendo diretamente linear nesse processo. Se usa... Eu não vi quase ninguém usando o processo de corrido anti-stokes. Todo mundo prefere o corrido anti-stokes, primeiro porque você sai do nível fundamental e dois, porque a sua emissão do fóton é muito mais alta do que qualquer um dos dois fótons que você tinha antes, então você não tem... Se você tá no lado anti-stokes, não tem competição com a fluorescência, tá certo? Aí vamos agora caracterizar um pouco o que que são esses processos de ótica não-linear. A gente tem várias classificações aqui. Você tem o processo sendo paramétrico ou não paramétrico, tá certo? Então você tem uma polarização aqui, tem um Epson, tá? O índice de refração é a raiz do Epson sobre Epson zero em frequências óticas, porque o mi praticamente é igual a mi zero, tá? E a sua polarização você pode escrever como uma parte real, mas uma parte imaginária. A parte imaginária do índice de refração vai dar origem à absorção. E a parte real vai dar origem à refração. Nos processos paramétricos, somente a parte real muda. Certo? Então você só tem mudança no índice de refração. Nos processos não paramétricos, a parte imaginária muda a sua luz incidente, tá? Então nos processos paramétricos, eles são instantâneos, quer dizer, o laser chegou, saiu, sumiu o processo, tá? E o material não muda após a iluminação. É um processo elástico. Nos processos não paramétricos, você veio, causou uma mudança no índice de refração e tem que esperar até essa mudança no coeficiente de absorção mudar, tá? O material muda após a iluminação e geralmente tem geração de calor ou então refrigeração, tá certo? São processos inelásticos, tá? Além disso, você pode classificar os processos como estimulado ou espontâneo, tá certo? No caso de um processo espontâneo, por exemplo, eu entro com dois fótons aqui, tá? E os dois fótons emitidos, eu poderia ter posto por diferentes aqui, os dois fótons emitidos não tem nenhuma relação com os fótons incidentes, tá certo? Nem espacial, nem temporal, tá certo? Tem alguma coisa, por exemplo, fluorescência é um processo espontâneo, tá certo? Eu não sei exatamente em que momento o elétron vai cair para emitir o outro fóton, tá? Mas ele não demora também tanto depois do fóton incidente, tá? Então, se você olhar num tempo curto, não tem correlação temporal, tá certo? E muito menos ele emite em todas as direções. No processo estimulado, o segundo fóton vai na mesma direção e polarização e acompanha no tempo o fóton vermelho que está aqui, tá certo? Então, esse é o processo que gera o laser, por exemplo. E, finalmente, tem uma classificação aqui entre os processos serem coerentes e incoerentes, ou não coerentes, tá certo? E aí, vamos dar uma olhada aqui, porque isso aqui é importante para a gente definir a intensidade da nossa onda, que é de resposta. A gente sabe que a intensidade de um campo eletromagnético vai com campo ao quadrado. Isso aqui é o mais importante aqui. O termo que está na frente aqui, ó, é o vetor de ponte, você faz isso aqui. Então, isso aqui é para uma onda. E se eu tiver várias ondas entrando com vários campos incidentes, tá certo? Então, eu tenho E1, E2 e E1. Eu tinha duas operações a fazer aqui. Uma operação adição e a outra operação é elevar ao quadrado. Qual é a operação que você faz primeiro? Tem duas opções. Soma primeiro todo mundo e depois eleva ao quadrado, ou eleva ao quadrado todo mundo e depois soma. Se você der uma olhada para essa opção da esquerda, em que eu somo primeiro, se todos os campos forem iguais, por exemplo, isso aqui, ao somar, vai dar N e E0. Todos os campos são iguais a E0. Então, isso aqui vai dar N e E0. Quando eu levar ao quadrado, isso aqui vai ter um N ao quadrado aqui, multiplicado pelo E0. O E0 vai dar origem à intensidade I0 de cada um dos fótons. Já aqui, isso aqui vai ser proporcional a N vezes cada I, está certo? Porque eu somei todo mundo aqui, isso aqui vai dar o I1, I2, o IN, e eu somei N deles, isso aqui é proporcional a N. O processo em que eu somo primeiro todo mundo e elevo ao quadrado é chamado de um processo coerente, e ele é proporcional ao número de dipolos que estou emitindo, por exemplo, elevado ao quadrado. E o processo incoerente, eu primeiro elevo ao quadrado e depois eu somo, ele é proporcional a N. Só que a gente sabe que, bom, as leis da física dizem que eu tenho que somar o campo primeiro e depois elevar ao quadrado. Então, eu poderia ter só processo coerente? Não, porque você tem uma fase. Então, se eu pegar um campo elétrico, que ele vem com menos I e ômega T, mas tem uma fase FIJ, e eu fizer esse campo elétrico ao quadrado aqui, em modo, eu vou ter um E0 ao quadrado, eu estou pondo todo mundo com o mesmo campo, mas eu tenho uma somatória de fases aqui, tá certo? Eu estou somando a fase do campo J com o campo L. Se todas as fases forem iguais, não tiver diferença das fases, isso aqui vai ser 1, porque FIJ menos FIL é 0. E se eu somar 1 de J e L, em L dá N, em J dá N, isso aqui dá proporcional a N ao quadrado, portanto, a soma do seu campo ao quadrado aqui é proporcional a N2. E o que acontece se essas fases forem totalmente aleatórias? Tá certo? Aí, nessa somatória aqui, eu quebro em dois termos. O termo que eu... Lembre-se que eu tenho um termo aqui que o L é igual a J. Então, quebro o termo que L é igual a J e deixo o termo que o L é diferente de J. O termo com L é diferente de J, essas fases são aleatórias, isso aqui tende a zero. Já o termo que L é igual a J, então, isso aqui, se L é igual a J, isso aqui dá 1, isso aqui fica somatória de 1, portanto, ele é proporcional a N. Então, o que vai definir se o processo é coerente ou não é coerente, vai ser as fases entre isso aqui. Então, se eu tenho moléculas, por exemplo, espalhadas no espaço, cada uma delas emitindo num tempo diferente, eu tenho um processo não coerente. Se eu tenho já todas as moléculas pertinho de uma da outra, e todas respondendo na mesma fonte de luz, na mesma fase, eu tenho processos coerentes. O processo coerente é o que explica, por exemplo, a reflexão. Eu jogo uma luz em cima de uma superfície e ela reflete no ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Os processos coerentes, os não coerentes não têm esse problema, mas nos processos coerentes, você precisa do casamento de fase, o phase matching. No processo coerente, você precisa fazer e colocar aqui a conservação da energia e do momento. E a direção do sinal também depende da molécula. Se eu tiver um dipolo muito pequeno, a luz é emitida em praticamente todas as direções, a luz está vindo da esquerda e ela não tem direção preferencial. À medida que você vai aumentando o tamanho do centro espalhador, a luz espalhada para frente, se isso aqui não for refletor ou metal, a luz espalhada para frente começa a se tornar muito mais intensa do que a luz espalhada para trás. E isso aqui é verdade para todos esses processos coerentes. E à medida que o centro espalhador começa a se tornar grande, aí a quantidade de luz espalhada para trás se torna bem menor do que a quantidade de luz espalhada para frente. Em termos dos processos que a gente falou, segundo harmônico, soma de frequência, diferença de frequência, THG, CARS, são todos processos coerentes. Posso ter geração de segundo harmônico não coerente? Posso. Aí a gente chama esse processo de hiper-HALLEI, espalhamento HALLEI. Então aí ele já ficou, ele põe a palavra hiper. A diferença de você falar no hiper-RAMA e no CARS, é que o hiper-RAMA, ele é não coerente e o CARS, ele é coerente. E aqui está um dos resultados, por exemplo, que a gente fez a primeira vez que a gente colocou o RAMA no nosso microscópio. Você excitou com um feixe de luz de pulso ultracurto, lá em 700, é só você pegar aqui e dar uns 380, perto de 800 nanômetros aqui, está certo? Você tem a fluorescência excitada por dois fotos nessa região. Aqui você tem o dobro da frequência do feixe incidente, que é o hiper-HALLEI, nesse caso, e você tem os picos hiper-RAMA, STOX, e os picos hiper-RAMA, anti-STOX aqui. Esse material aí era ZNSE, está certo? O phase matching, eu não vou fazer a álgebra dele aqui, está certo? Mas ele basicamente tem que conservar também o momento. O grande dificuldade de toda a vida que você fazia um experimento de CARS para espectroscopia, era fazer esse phase matching, porque eu tenho uma onda com a frequência ômega pump e outra com a frequência ômega stokes, e isso aqui tem que bater com o momento da onda emitida, está certo? Então, você tinha que somar vetorialmente os 3 momentos para ter essa condição de phase matching aqui. E se não, você praticamente não via esse efeito, está certo? Então, o CARS está aí desde a década de 70, está certo? Mas pouca gente, exceto quem trabalhava com gases, usava o CARS por conta da dificuldade do casamento de fase. Mas aí, de repente, chegou a microscopia CARS e tirou o CARS na maior facilidade, está certo? Esse casamento de fase depende da espessura da amostra. E ele vai com um seno de ΔK, é a variação dos K, aqui, está certo? Total, vezes a espessura da amostra dividido por ΔK. Se o L é muito grande, isso aqui dá uma função Δ de Dirac. Então, o ΔK tem que ser zero, você tem que casar as fases. mas se o L é muito pequeno, multiplica por L embaixo e L em cima, um L e dois, você vê seno de X sobre X vai para 1, está certo? A fase está casada automaticamente. Então, em amostras muito pequenas e cada vez mais a gente tem ido para amostras muito pequenas, o casamento de fase não é problema, está certo? Então, ele é relaxado e aí, a gente agora está indo para a nanotecnologia, o que significa que a gente pode fazer espectroscopia CARS sem se preocupar com esse casamento de fase. vai usar a amostra grande, você tem que se preocupar com o casamento de fase. Vai gerar segundo harmônico, tem que se preocupar com o casamento de fase se for uma amostra grande. Se for uma amostra microscópica, você, ele entra um pouquinho, está certo? Te dando alguma direcionalidade do que fez. Tá. E você pode usar isso aqui para gerar outras frequências. Então, eu posso pegar aquele processo de soma de frequências ou de diferença de frequência e inverter e aí, eu entro agora com um fóton e eu emito dois fótons, está vendo? Então, processo, eu entrei com um, saiu com dois, esses dois aqui, um é chamado de, energia menor eu chamo de idler e o outro eu chamo de signal, está certo? E eu posso, então, entrar com um laser muito potente aqui e, de repente, tirar dois fótons em comprimentos de ondas diferentes e aqui, ainda posso escolher, posso subir aqui, à medida que eu subo aqui, o idler fica com menos energia até chegar aqui na metade onde os dois seriam a mesma energia igual, está certo? O signal e o idler, e eu posso escolher isso aqui via o casamento de fase. Como o casamento de fase usando geometria fica complicado, o pessoal usa a temperatura aqui para fazer a sintonia disso daqui. E com isso, você pode entrar com um feixe e gerar vários outros feixes, aí eles usam um material especial aqui para fazer o casamento de fase, então você entra com um feixe aqui e você cria o que você pode chamar aqui de OPO ou OPA, está certo? OPO é Optical Parametric Oscillator e o OPA é Optical Parametric Amplifier. No Amplifier, o feixe é tão intenso que você joga uma vez no seu cristal e ele emite os dois e pronto. No OPA, você põe isso aqui dentro de uma cavidade fechada e isso aqui vai dando uma volta. E aí, cada vez que chega um curso dele, tem que configurar, tem que coincidir com o tempo que ele dá uma volta dentro da cavidade, para ele ir amplificando o que está aqui. E aí, por exemplo, esses OPAs é o que a gente usa para fazer o experimento de Carlos. Eu preciso do Carlos entrar com dois sinais e a diferença entre eles tem que bater com a vibração molecular. Como que eu faço isso? Eu preciso de um laser sintonizável. Então, o que você faz? Você joga num OPO desse e com a phase matching você escolhe o comprimento de onda e no meu caso aqui eu tinha um laser de bombeio bobeando um OPO1 e o outro OPO2 é o mesmo laser, está todo mundo sincronizado no tempo e eu tenho o Signal 1, Signal 2, IDLE 1, IDLE 2 e você podia misturar o Signal 1 com o fundamental aqui do laser de bombeio, por exemplo, e aí dava para você ir de 700 até 5.000 centímetros menos 1. Você pode misturar o Signal 1 com o Signal 2, e aí você conseguia ir de 0 a 4.400 centímetros menos 1, ou seja, você varre o espectro rama todo, você pode misturar o IDLE com o laser de bombeio, você vai na mesma coisa, pode misturar um IDLE com um IDLE, então você vai também, o IDLE vai lá para o infravermelho e você pode misturar, olha só, o Signal, no meu caso, ia de 690 a 990 a 990. Eu ganhei um laser sintonizável de 690 a 990. E o IDLE? O IDLE vai de 1.150 nanometro a 2.300, ou seja, eu posso varrer a região do infravermelho próximo todinha, de 1,1 micro até 2,3 micro, tá certo? Alguns desses conseguem ir mais longe, tá? E você pode misturar um Signal com o IDLE, tá certo? Então você pega a menor quantidade do Signal com o IDLE e aí você pode ir até 10.000 centímetros menos 1, isso aqui é a região do visível. Mas você pode usar mais, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando só laser comercial, isso aqui é da Captain Movement Labs aqui, Captain Movement ficou famosa como física trabalhando com laser ultra rápido, de pulso ultra curto e abriu a empresa dela, está vendendo esse sistema aqui aonde você vai para o raio-X, tá certo? Você joga um laser pulsado com pulso muito intenso, tá certo? e você joga um no material que está aqui e você tira raio-X para você trabalhar com o raio-X aqui, isso aqui é quase ter um cíncto na ponta de uma mesa, tá certo? Do tamanho de uma mesa óptica para você trabalhar e dar uma olhada nos níveis mais profundos do sistema de átomo. A outra opção aqui é da tóptica, muita gente compra laser tóptica para fazer RAM, mas são lasers de muita qualidade, você joga ele num semicondutor especial, tá certo? E você pode gerar terahertz, tá certo? Terahertz era uma região que não interessava muito as pessoas porque você está para além dos níveis rotacionais aqui, mas de repente quase todos esses aeroportos, você quer ver o que tem dentro da mala ou o que está por baixo da roupa da pessoa, tá certo? Eles têm usado terahertz, então terahertz começou a se tornar interessante, ele para estudar hidrogênio nas vibrações, as rotações de hidrogênio tem sido interessante que está aqui, e aí você pode gerar nessas frequências de 6 terahertz aqui, nessa frequência você nem fala em comprimento de onda porque são de milímetros, então você fala em frequência mesmo, tá? Então você está percebendo que eu tenho um laser muito intenso, basta eu ter um laser de pulso muito curto, muito intenso, que eu consigo gerar de raio-x até terahertz, e o detalhe do laser que é uma luz bem dirigida eu posso pegar esse laser passar numa objetiva usar um espelho aqui, geralmente eu ponho no foco dessa lente aqui no foco dessa outra então eu faço um movimento aqui faço uma varredura e com essa varredura a gente pode fazer imagens, certo? E aí você pode fazer imagem com o segundo harmônico, terceiro harmônico, cast com rama com o que você quiser, tá certo? Essas imagens de ótica não-linear são com focais, então elas só pegam do plano do laser, tá? Os harmônicos, eles são gerados, além de ter um lâmpada de resposta diferente de lâmpada de interrogação, eles são gerados só aonde ele ouve aquela não-linearidade, tá certo? Então, toda vida aqui, você pode usar ele, isso aqui foi uma dependência só do comportamento ondulatório, então eu não quero dizer que eu só posso usar com a ótica não, por exemplo, em ultrassom, eles têm chamado isso aqui de tissue harmonic imaging, tá certo? Você pode usar o segundo harmônico ou o segundo harmônico como ele chama DT, quando eu uso o soma de frequências, que as duas frequências são diferentes, aí eu estou mostrando aqui uma imagem que essa pessoa aqui publicou no trabalho com o fundamental de imagem de ultrassom aqui, e aí quando ele põe o segundo harmônico, ele começa a ver detalhes que ele não conseguia ver naquele, e quando você põe o segundo harmônico com duas frequências diferentes, você distingue mais detalhes ainda, então, também pode ser usado em acústica o segundo, o terceiro e etc, no caso do segundo harmônico, ele vem do termo X2, então, se ele vem do termo X2, a molécula, se tiver simetria de inversão, ela não existe, tá certo? mas, simetria de inversão pode ser quebrada, pega, por exemplo, uma molécula de CO2 totalmente simétrica, aí eu aproximo ela de uma superfície, ela puxa esse oxigênio para cá, quebrou a simetria, então, o interface gosta de quebrar a simetria, pega um átomo aqui que estava bonitinho, totalmente simétrico, tá certo? Não tem segundo harmônico, aplica um campo elétrico, você quebra a simetria, o segundo harmônico aparece, tá? E para o processo ser coerente, é bom que os dipolos estejam todos alinhados, e por exemplo, o segundo harmônico de colágeno, ele, o colágeno é uma hélice tripla, não tem simetria de inversão, e ele vai organizando essas hélices, e depois ele organiza em fibrilas, e as fibrilas organizam em fibras, então, quanto mais gente tiver junto, mais aquele fator N2 entra, tá certo? Para você gerar essas imagens, tá? E aqui, estão exemplos da gente botando no microscópio, tem o sistema de varredura, faz a imagem, tá? Isso aqui, o vermelho aqui é fluorescência, gerada por dois fótons, tá certo? Esse laser tem cento segundos aqui, o verdinho são as fibras de colágeno, isso aqui é um fibroma do coração, tá certo? Aqui é um duto mamário, o terceiro harmônico, tá vendo os núcleos, o segundo harmônico, tá vendo as fibras de colágeno, isso aqui é um músculo, também a mesma coisa, isso aqui foi uma pena de lula, onde a gente tá vendo o segundo harmônico gerado pra frente, e gerado pra trás, como tem, e aqui você tá vendo um processo de interferência entre segundo harmônico, tá certo? Se você der uma olhada na horta, por exemplo, eu vejo as fibras de colágeno com o segundo harmônico, e eu vejo as fibras de elastina usando a fluorescência, tá? Isso foi super importante, por exemplo, no estudo do câncer, porque se percebeu que essas fibras de colágeno, elas formam o que eles chamam de a matriz extracelular, elas organizam umas células com a outra, e se você tiver um tumor, e essas fibras de colágeno se organizarem tangencialmente ao tumor aqui, tá certo? É difícil da célula do tumor escapar, mas na hora que elas se organizam perpendicular ao tumor, tá certo? Isso aqui significa quase metástases, quer dizer que as células tumorais aqui vão escapar do seu sistema, e a gente pega um tecido de ovário normal e um tecido canceroso aqui, tá certo? E você vê essa diferença na organização dela. A outra coisa que você tem é o seguinte, é aquele problema da interface, tá? Então você pega um neurônio aqui, isso aqui é a imagem de fluorescência, então você está vendo a imagem, e se você olhar para a imagem de segundo harmônico, você vê a interface, tá vendo? Por causa da simetria de inversão, tá certo? Já, por outro lado, o pessoal quer acompanhar um impulso nervoso para onde foi, tá certo? Quando o impulso elétrico chega, você quebra a simetria de inversão, aparece um sinal de segundo harmônico, tá certo? Então você pode botar isso aqui e você vai olhando para o sinal de segundo harmônico que é quebrado pela presença do pulso elétrico, tá certo? E você ainda tem ressonâncias, tá certo? A forma mais interessante de você fazer um segundo harmônico para calcular a intensidade dele, tá certo? Que dá uma aproximação muito, muito boa, tá? É você faz o seguinte, ó, pega o seu oscilador harmônico e resolve para o x0, tá? Aí você acha que o x0 tem aquele denominador aqui que vai com a ressonância do sistema entrando aqui, tá certo? Eu chamei esse denominador D de ômega zero aqui, tá? Aí esse x0 você eleva ao quadrado ou ao cubo ou a potência n e ele entra agora, isso aqui foi forçado pelo campo elétrico incidente, tá? Aí o x0 elevado a n vai forçar de novo aquele oscilador na outra frequência agora do x0 elevado a n, tá? Então aí você pega o sinal elevado na frequência n ômega aqui, tá certo? E ele vai ter daqui, ó, sai um D de n ômega, tá certo? Que é a frequência do oscilador de ressonância do seu oscilador na frequência n ômega, mas está multiplicado por esse denominador aqui de ômega elevado a n no momento que eu levei ele a n. Então, você fica com dois termos do denominador. Um termo que ele entra em ressonância com a frequência fundamental da sua molécula e outro termo que entra em ressonância aqui quando o n ômega foi igual ao ômega 0. Esse daqui, ele vai elevado a n. Então, se isso aqui for, por exemplo, um quadrado, um segundo harmônico, isso aqui vai ser elevado a n. Então, se eu entrar em ressonância, se o ômega foi igual ao ômega 0, esse termo aqui vai ser ao quadrado ou ao cubo muito mais forte do que esse aqui se o n ômega foi igual ao ômega 0. Por outro lado, dá uma olhada aqui. Eu tenho um material transparente. Minhas transições eletrônicas estão lá no ultravioleta, tipo 300 nanômetros. Tá certo? Se eu jogo um laser de 900, eu tô longe da ressonância aqui. Esquece. Fico com esse ômega 0 que está aqui. Mas o terceiro harmônico do 900 cai em 300, tá certo? Então, é muito fácil eu entrar em ressonância via esse denominador daqui e não o segundo denominador dali. Quando eu entro em ressonância com o primeiro denominador, já da primeira oscilação aqui, se o ômega foi igual ao ômega 0, aí essa ressonância é muito forte porque ela vai ficar elevada ao quadrado e elevada ao cubo dependendo se você está vendo o sinal de segundo ou terceiro. E aí eu vou dar um exemplo que isso aqui é perto de algumas amostras que eu vi aí no Ceará, tá certo? De um fracasso do sucesso foi a experiência mais rápida que eu já fiz na vida, assim, que saiu o sucesso. Tinha um rapaz que foi da Unicamp e estava trabalhando na Flórida e aí ele mandou uma amostra para uma colega e ela me pediu para dar uma olhada no segundo harmônico. A amostra era desses filmes de WS2 e MOS2, tá certo? Que ele vai misturando aqui e vai formando esses três mulinhos. Depois no microscópio o segundo harmônico apareceu imediato. A gente começou a sintonizar o laser e vocês percebem aqui, por exemplo, nesse triângulo que o triângulo externo aqui está fraco e o triângulo interno está forte. De repente, você vê o triângulo interno igual ao triângulo externo e daí você inverte. Agora o triângulo externo está forte e o triângulo interno está fraco. Isso aqui são os dois materiais, está certo? Isso aqui é ele entrando em ressonância com o band gap do material, está certo? Que cai bem na região aí perto de mil de oitocentos nanômetros, está certo? Então, a gente já podia fazer isso aí, tiramos uma foto, mandamos para o dono da amostra e aí ele imediatamente mandou devolver a amostra, está certo? Tirar a amostra da gente, está certo? E aí a gente foi, eu nunca mais achei uma amostra tão boa quanto a dele, está certo? Para ver essa diferença. A gente estava quase pensando em fazer um paper junto quando ele viu o resultado, isso aqui saiu em questão de duas horas, está certo? Uma hora a gente, assim que a gente colocou o rio, o segundo harmônico e aí a gente fez a varredura, aí demorou um pouquinho até sintonizar o laser, está certo? E aí ele mandou tirar a amostra da gente. O terceiro harmônico não tem o problema de simetria de inversão, está certo? Mas se você mandar um feixe uniforme, ele tem uma mudança de fase depois que ele passa do foco, está certo? Então, isso aqui, com essa mudança de fase depois que ele passa do foco, se a amostra for homogênea, está certo? Você não vê terceiro harmônico porque o terceiro harmônico gerado acima do foco interfere negativamente com o terceiro harmônico gerado após o foco. Mas interface, você vê na hora e o contraste IK3 é muito grande, muito, ordens de grandeza acima do contraste IK1. Então, você vê, por exemplo, gotículas de lipídios, interfaces de células, está certo? Você vê muito fácil com o terceiro harmônico. E aí, agora, é que eu quero, o Paulinho me disse que eu podia avançar um pouco no tempo, mas esse é o pedaço que eu queria compartilhar mais com vocês, está certo? Porque está dentro da convocação aí de quem faz amata e você, a pergunta do pessoal foi, bom, eu consigo também discriminar a molécula que está ali na minha microscopia? Para isso, eu tenho que me basear na vibração molecular. Aí, se eu for para a vibração molecular, eu posso fazer isso aqui. A gente tem aqui a janela da vida aqui, aqui a janela do visível, tem pouca absorção, vem para a região do infravermelho, começa a ter as vibrações do hidrogênio e aí começa a ter a vibração molecular e vem para a região do ultravioleta, você vai para transições dos níveis eletrônicos, está certo? Aí, você pode usar a absorção do infravermelho. Problema, está certo? A água absorve após 2.500 anômetros, 2,5 micron, começa a água absorver. Vida é cheia de água, tá? Então, você não vai conseguir tirar a água da sua amostra, tá? Você bota isso aqui em solução também, a solução é cheia de vibrações moleculares, você não vê muito longe. O comprimento de onda vai ser 2 micron, 10 micron, está certo? É muito grande, no termo de, para você fazer microscopia, a resolução espacial é péssima. Seus detetores no infravermelho, eles não são nunca sensíveis, como são os detetores de fotomultiplicadoras ou de fotodiodo de avalanche, os APDs, está certo? E a absorção no infravermelho é mais fraco do que a absorção eletrônica no visível, tá? Então, o infravermelho aqui, para você fazer imagem, é ruim, está certo? Para você fazer espectro, tudo bem, desde que você se livre, se tem alguma coisa de água ou alguma solução, enche de linhas da água e da solução, inclusive do próprio ar, a pôr d'água no ar atrapalha muito, por exemplo, a expectativa de absorção no infravermelho. Então, seria muito bom se a gente pudesse trazer a informação do infravermelho para o visível. A gente pode? Pode. Traz para o rama, certo? O rama, ele tem resolução espacial óptica da ordem 300 nanômetros, a mesma do visível, tá? Eu deteto ele com os detetores de fotomultiplicadores e de outros de avalanche, tá certo? Então, tem alta sensibilidade. Não tem problema nenhum com a água nem outros solventes, tá certo? O lambda de resposta é diferente do lambda de interrogação, se bem que, às vezes, eles são bem próximos, então, você tem que dar um jeito de matar bem o lambda de interrogação, tá? Problemas do rama, desvantagem do rama para fazer a microscopia. O sinal é muito pequeno, tá certo? Então, se você comparar um rama com a fluorescência, o rama chega a ser 10 a 6 vezes menor do que a fluorescência. Então, onde aparece fluorescência, você, geralmente, tem dificuldade de enxergar o rama, tá? E mais, se você deixar ele, é... Então, ele tem várias vantagens, então, não tem problema com a água, você pode adquirir imagem com focal com resolução bótica, tá? Você, se você deixar o rama parado num ponto, você, até que acompanha reações químicas em tempo real, tá? Então, ele pode te dar informações comparáveis à informação da espectroscopia de ressonância magnética, ele é não destrutivo e ele pode ser integrado com outras óticas técnicas, outras técnicas óticas, né? A fraqueza dele é, se aparecer a fluorescência, você, tipicamente, não vê as bandas, as linhas do rama. Então, por isso, você gosta de, o pessoal gosta de ir para 785 nanômetros para não excitar a fluorescência, tá? Mas o maior problema dele é que o sinal é muito baixo, então, você fica com muito tempo para adquirir uma imagem, tá? Se você pegar aqui e quiser fazer uma imagem, vocês fazem muito a imagem de mapa-rama aqui, tá certo? Você quer fazer uma imagem de 1 megapixel, tá certo? E você vai gastar 10 milissegundos por pixel, você vai ficar 3 horas para fazer uma imagem dessa. Ou então, você sacrifica o número de pixels, ou seja, você está sacrificando a resolução ótica que está aí, tá? Então, o que você pode fazer? Vamos para o CARS, em vez de usar o rama, tá certo? No CARS, eu ganho um fator de 10 a 6. Aquela imagem que ia demorar 3 horas, você faz em milissegundos, tá certo? Então, você pode fazer imagens em tempo real. O que eu ganho mais? A frequência do CARS é 2 ômega 2 menos ômega 1, isso está do lado antistox. então, ela não vai ter nenhuma competição com fluorescência, não tem fluorescência para disputar com o CARS na região do CARS. Se fosse o CSRS, teria, tá certo? Mas no CARS, não tem, tá certo? E vamos dar uma olhada melhorzinha no CARS, tá certo? Os núcleos, você não consegue forçar os núcleos com feixe incidente, tá certo? E aí, o sinal é fraco, você tem um ramo espontâneo, tá? Mas se eu pegar o batimento de dois feixes que gera uma frequência diferente entre eles, você força o núcleo. Com isso, você coloca todas as moléculas vibrando em fase. Se elas estão vibrando em fase, o processo se torna coerente e você vai com N2, tá certo? Então, você precisa colocar os dois feixes, então eu pego dois feixes aqui, se eu somar duas frequências, eu gero uma frequência soma, tudo bem, que vai ser essa oscilação vermelha muito rápida, mas eu gero essa frequência de diferença aqui, tá certo? Essa frequência de diferença, então, esse envelope aqui, esse envelope força o núcleo, põe todo mundo em fase, põe todo mundo em fase, você tem um sinal de Kars, se a ômega 2 menos ômega 1 foi exatamente a frequência de ressonância, eu tenho um sinal de Kars gerado no mesmo diferença para o lado direito em frequência, e com isso você pode escolher a banda, por exemplo, então, pega uma amostra biológica e escolhe a banda do lipídio, que é uma banda muito forte, ou a banda da proteína aqui, tem que sintonizar os dois lasers de forma que a diferença entre eles bate exatamente com a ressonância e aí você tira imagens em tempo real ao ponto de você fazer filme. Aí a gente foi fazer uma imagem dessa em tempo real e me apareceu esse sinal verde e a gente foi olhar a soma de frequência, então você tem duas coisas aqui, você ganhou de graça, isso aqui o vermelho é a bainha de mielina que entrou em ressonância com o rama, então ele está com o CARS vendo a bainha de mielina e o verde é a rede de colágeno em volta do neurônio de um ratinho aí e a gente testou aqui quando você põe no microscópio ele tem vários componentes de onda e você detecta você via claramente aqui em 680 a região do CARS que a gente sabia, a gente escolheu os lasers para entrar nessa região que está aqui mas apareceu um sinal nessa região a gente descobriu que é soma de frequência fazendo o que? Quando eu tenho o CARS ou a soma de frequência se eu apago eu ponho um tampo um dos lasers some o sinal inteiro tampo o outro laser some o sinal inteiro você pode mexer no superposição temporal porque você controla o tempo em que cada feixe chega muda um pouquinho some o sinal então esse sinal aqui dependia dos dois feixes aqui então ele é a soma de frequência então você ganha ele de graça ao fazer o CARS é só botar um detetor em outro comprimento de onda para pegar o CARS aí o detalhe do CARS é o seguinte a parte ressonante dele é uma linha igual a do RAM sai bonitinho mas tem a contribuição dos elétrons os elétrons estão lá tá certo? e os elétrons tem uma contribuição que deforma essa linha do RAM então na hora de você fazer espectroscopia lembre-se que tem a parte ressonante e a parte não ressonante que não entra em ressonância com ninguém porque os níveis dos eletrônicos estão lá em cima tá certo? e esse e isso aqui forma o chamado não ressonante background ele você podia dizer que era um ruído mas ele não é exatamente um ruído é que em vez dele estar vendo algo específico ele está vendo qualquer coisa que está ali principalmente por exemplo onde tem água tá? e esse não ressonante background aparece nas suas imagens e se você tiver pouca imagem pouca concentração do que está em ressonância esse não ressonante background aqui te atrapalha na hora de você selecionar aquilo certo? então você tem aqui o caso vantagem dele sinal 10 a 6 a 10 a 8 vezes maior do que o RAM no visível a aquisição de imagem pode ser feita em taxa de vídeo então está cheio de gente com 54 segundos 104 segundos ou maior com resolução ótica não tem interferência da fluorescência tá certo? e você pode integrar nos métodos óticos a fraqueza dele vem devido a esse não ressonante background contribuições dos elétrons e o outro detalhe é que eu tenho que escolher as duas linhas de laser para entrar em ressonância com o que eu quero ver mas eu pego uma molécula biológica eu nunca discrimino uma molécula da outra baseada em uma linha só porque essa mesma linha aparece em milhares de moléculas diferentes então eu teria que sintonizar isso daqui então a pergunta é dá para você se livrar desse background não ressonante e dá para você fazer uma espectroscopia onde eu vou varrer o meu espectro RAM inteiro e de forma rápida para manter a velocidade de vídeo por exemplo uma das coisas que o pessoal fez foi joga um laser de bombeio com uma largura uma duração com um farol longo e uma largura espectral pequena e um laser com uma largura espectral muito grande e você entraria em ressonância com esse nível com esse nível com esse nível com esse nível mas dê uma olhada que da energia toda do laser de Stokes aqui tá certo eu tenho muita gente que não está em ressonância com ninguém e essas linhas são finas a maior parte desse espectro tá não ressonante vai contribuir para o background não ressonante e não vai contribuir para o sinal que você quer ver das várias linhas aqui e para separar o sinal das várias linhas eu teria que botar obviamente um detetor para cada uma delas tá certo então você tenta aqui primeiro vamos ver se dá para você evitar esse esse background não ressonante aí tá certo então ó a maior parte dos materiais tem uma largura de banda aí na temperatura ambiente perto de 10 cm menos 1 tá certo isso aqui corresponderia um laser de 1,7 pico-segundo se tivesse 5 cm menos 1 você precisaria usar um laser de 3,3 pico-segundos para bater com a largura rama tá você pode para começar pega o carros e quebra como se ele fosse dois processos um processo Stokes e um processo anti-Stokes tá então no processo os dois primeiros feixes vibram aqui na diferença na vibração molecular que você quer ver e no processo anti-Stokes ele roube esse fono aqui e gera o seu processo caso acontece que eu posso usar aqui duas vezes o feixe verde ou eu posso usar um outro feixe que eu vou chamar de Pump o vermelho é chamado de Stokes e aqui o Pump entra de novo mas eu posso usar um terceiro laser que eu vou chamar de Probe então eu uso a primeira parte do Stokes para gerar aqui o Fono e a segunda parte eu gero com esse Probe que eu diferencio daquele com o K sendo gerado no roxo aqui em frequência mais alta ou mais baixa em relação ao Pump qual é a vantagem de você usar esse daqui os dois primeiros feixes vieram e colocaram isso aqui para vibrar essa vibração não some de repente assim que os lasers saem os lasers desapareceram a vibração não desaparece vocês viram aquela vibração que ela tem em tempo até ela decair então eu posso trazer esse feixe de Probe atrasado os processos eletrônicos são instantâneos o processo que vem do Probe atrasado ele não é instantâneo então se eu atrasá-lo se eu atrasar demais aí a minha vibração foi embora eu não consigo ver o Kars mas se eu atrasar ele no tempo certo aí sim eu consigo pegar essa vibração do Kars e com isso você detectaria esse sinal aqui e não o sinal do Kars direto e com isso você conseguiria se livrar do non resonant background mas o processo que eu acho mais interessante é um processo do shipper o que é um shipper? o shipper em tradução eles falam em português eles gostam de gorjeio é aquela história que você fala a frequência vai mudando com o tempo vai subindo a frequência ou vai diminuindo a frequência então se você tem aqui um pulso que está aqui um campo elétrico você vê que a parte de trás do pulso aqui está com frequência mais baixa do que a parte da frente do pulso e cada uma é como se eu tivesse essas frequências aqui caminhando com velocidades diferentes ou seja no caso do shipper o seu pulso ele é uma frequência que depende do tempo então você fica com isso aqui como é que eu posso controlar o shipper eu posso controlar o shipper de várias formas por exemplo quando você pega um feixe desse que tem vários componentes de frequência e passa por um prisma eles vão abrindo e cada um segue um caminho diferente então se eu passar por um prisma aqui o vermelho em princípio segue um caminho fora do prisma menor do que o azul então o vermelho chegaria mais rápido por outro lado o vermelho passa mais parte dentro do vidro e o azul passa mais parte por fora do vidro então controlando o quanto eu ponho de vidro para dentro e para fora eu posso xirpar isso numa direção ou na outra direção tipicamente o vermelho vem atrasado em relação do azul mas eu posso pegar e compensar isso daqui o outro é você usar esse chip admirals os chip admirals são o seguinte eu tenho várias camadas aqui que refletem então o azul é refletido até essa distância aqui o verde é refletido em uma distância maior o vermelho é refletido em uma distância maior ainda então o azul chega mais rápido o verde chega um pouco depois e o vermelho chega um pouco depois e aí você pode construir esse chip admirals para ir numa direção ou na outra direção a outra pega uma grade de difração o caminho de cada comprimento de onda é diferente bate na outra grade sai paralelo bate no espelho e volta e o feixe vem e se combina de novo como o azul seguiu um caminho diferente do vermelho vai ter uma diferença de tempo entre o vermelho e o azul e finalmente você pode combinar tudo isso aqui tá certo o pessoal tem usado um sistema em que você passa primeiro por um chip admiral aí você joga para uma grade de difração um espelho côncavo ele sai paralelo joga em outra grade de difração e tira um feixe que vai num feixe só no meio dessas grades aqui você põe esse chamado special light modulator special light modulator eu posso eletronicamente em cada posição controlar o índice de refração dele portanto eu controlo a fase com isso daqui no computador tá certo se eu controlo a fase no computador eu posso controlar o meu chip à vontade tá certo eu posso inclusive dar um chip que ele seja linear com o tempo por exemplo então eu posso dar um chip positivo um chip negativo tá certo e aí você ganha várias coisas que você pode fazer por exemplo eu posso pegar dois feixes e colocar o chip dele assim de tal forma que quando eu somar a frequência aqui tá certo eu posso ter a soma de frequência sendo sempre batendo a soma de frequência só acontece no que chega ao mesmo tempo tá certo então esse vermelho aqui tem menos energia por pulso mas por outro lado tá certo você vai ter vermelho com vermelho aqui nesse tempo e aqui você vai ter você pode botar o verde com vermelho ou vermelho com verde e você pode manter a soma de frequência constante mesmo que o pulso do seu laser varie isso aqui tá numa frequência fixa mesmo que o pulso do seu laser esteja variando numa a frequência dele um tempo muito grande a frequência dele tá variando muito mas eu pus a soma de frequência constante também posso organizar esses chips aqui de tal forma que a diferença de frequência seja constante ao longo do tempo tá certo então e você então você pode pôr uma soma de frequência constante ou uma diferença de frequência constante tá certo variando e controlando esse chip o que que você pode fazer agora eu pego um laser que tem uma largura de banda muito grande isso aí ia me gerar muito sinal não ressonante e eu quero usar a largura de banda dele e tipicamente a gente usa laser de 10 picosegundos pra fazer o casco porque eu não quero esse não ressonante background aqui tá certo mas agora você pega um laser de 400 segundos então ele passa aqueles 4000 centímetros a menos um inteiro tá certo e você chirpa o laser de tal forma que a diferença entre os dois tá certo aqui eu tô fazendo a diferença entre esse e esse e eu ponho um chirpe linear mantendo a diferença entre os dois sendo uma diferença fixa se você faz isso você ganha o seguinte ó eu peguei um laser aqui chirpei então isso aqui tem uma frequência isso aqui é outra frequência a diferença das duas frequências aqui que vai ser o que vai forçar o núcleo tá certo tá fixado aqui aí eu pego esse feixe divido em dois e passo para um estrage cento segundos isso aqui variando um micro a luz anda um tempo muito pequeno aqui tá e aí você pega esse feixe aqui e anda ao longo do tempo se você andar com ele ao longo do tempo a diferença de frequência que era essa passou a ser essa então ao simplesmente andar com esse feixe ao longo do tempo você tá usando como o processo caso depende da diferença a ressonância da diferença da frequência dos pulsos não interessa que o pulso tenha uma largura de banda muito grande desde que a diferença seja a mesma mas se eu andar com isso aqui no tempo eu vou simplesmente sintonizar a diferença de frequência então você pode fazer a sintonia da diferença de frequência não usando um laser diferente tá certo mas usar o mesmo laser e variar no tempo e isso aí a gente pode fazer muito rápido deixa eu voltar aqui a gente resolveu testar isso aqui a gente tá pondo num cristal os dois pulsos e mexendo no atraso entre os dois pulsos e dando uma olhada por exemplo na soma de frequência dos dois pulsos e aí você vê aqui ó eu tô num sinal aí a medida que eu passo por atraso ele entra pra uma intensidade muito grande e depois ele vai a zero quando o tempo se o processo é rápido ele é instantâneo o processo não é instantâneo então só acontece se chegarem os dois no mesmo tempo tá certo então isso aqui abre possibilidade pra gente fazer por exemplo uma espectroscopia rama que você não vai precisar de monocromador porque você só precisa dos lasers eu preciso de um laser que tenha uma largura espectral imensa tipo laser de 400 segundos o sistema de controlar o chip e o sistema de atraso de duas linhas tá aí a gente ganha o fator 10 a 6 em relação ao rama você não se preocupa com a fluorescência tá certo porque a fluorescência tá do lado Stokes e a gente tá do lado anti-Stokes tá certo você pode fazer imagem cada linha mas o detalhe é fazer o espectro então se você conseguir pra cada tempo que você puser de atraso você tá acertando uma linha rama diferente e aí você pode fazer em questão de segundos um espectro numa imagem inteira com megapixel tá certo variando isso aqui e detetando esse sinal de cars tá certo sem competição com a fluorescência tá e toda a espectroscopia vai ser feita com lasers se ela é toda feita com lasers em nenhum momento eu preciso entrar ou eu só posso entrar no final se eu quiser separar os detetores tá certo mas pelo atraso temporal eu sei qual é o comprimento de onda que eu tô entrando em ressonância tá certo então ao saber o quanto eu tô atrasando eu posso calibrar isso aí tá certo e a gente pode fazer espectroscopia em materiais também em biologia e em materiais se livrando dessa espectroscopia laser usando essa técnica daí tá certo o que precisaria de equipamento precisa o laser de pulso ultracurto e precisa desse equipamento aqui pra fazer o chip tá certo se tivesse numa situação com mais dinheiro hoje eu já teria feito isso faz uns 3 anos 4 anos talvez tá certo mas aí com a falta de dinheiro tá certo aí tá sendo difícil a gente pegar e conseguir fazer isso daí tá certo e eu gostaria de testar isso daí para espectroscopia então muito bem com isso a gente acaba aqui tá certo eu espero ter chamado a atenção dessas ideias de espectroscopia deixa eu ver se eu volto aqui deixa eu parar parar a tela parei a tela tá certo agora já tá escuro eu posso apagar a luz e aí a mensagem que eu queria passar pra vocês muito bem Paulo então muito obrigado então foi uma verdadeira aula né tanto pelo pela quantidade de assuntos discutidos né e o tempo uma hora e meia né eu falei que poderia passar então realmente eu acho que é um assunto amplo e que de interesse para os estudantes do nosso programa né que vem outras possibilidades de aplicação de técnicas de ótica no nosso programa tá então é realmente uma verdadeira aula obrigado e e obviamente como isso vai ficar gravado no nosso canal né como foram muitos foram muitos assuntos discutidos então quem tiver interesse obviamente pode olhar pra ver os detalhes né que certamente muitos passaram rapidamente pela questão do tempo né agora um comentário inicial Carlos é que nessa segunda parte aí da sua espectroscopia rama sem espectrômetro quem não vai gostar muito é a a Oriba né e essas né essas companhias aí ou então vão passar a produzir apenas apenas laser né tá certo a Oriba não é muito especializada em laser tá certo as companhias eu sei eu sei espectrômetro né então a Oriba não vai gostar né tá certo mas dá um deixa eu aproveitar minhas mãos aqui dá uma olhada como é que a gente tem feito espectroscopia tá certo toda vida que a gente faz espectroscopia a gente tá usando esse espectrômetro com uma grade mesmo em espectroscopia pequenininho tá certo você tá falando de um negócio com 30 centímetros né um espectrômetro pequeno grande pesado certo que a gente tá usando só para pegar um feixe de luz e separar tá certo então primeira pergunta será que eu não conseguia pegar uma folha plana tá certo e fazer a separação da luz só nesse plano tipo um guia de onda e de repente o meu espectrômetro inteiro não viraria uma folha que eu posso pegar deixa eu pegar a folha aqui eu poderia pegar uma folha e dobrar assim tá certo e tava o meu espectrômetro aqui com meus detetores e meus detetores planares aqui certo depois outra pergunta eu mando um feixe aqui dentro de uma fibra tem diversidades de grupo diferente isso quer dizer que cada comprimento de onda isso aqui eu olho inverte a imagem dessa esquerda quer dizer que cada comprimento de onda tá andando com tempo diferente se eu ponho um comprimento de fibra longo lá na ponta da fibra cada comprimento de onda vai chegar no tempo diferente então eu podia trocar a grade por exemplo por um detetor que deteta ao longo do tempo tá certo e aí eu aqui primeiro eu transformei aquele coisa que é em três dimensões um em duas e tem gente que faz dispositivo em fibra ótica pra comunicação que faz isso e depois você transformou em uma tá certo só que em vez de detetar em função da posição o que a gente separa a gente separa a luz no espaço né eu posso separar os comprimentos de onda do tempo também não posso então você teria uma com isso aí você simplifica o equipamento fica menos pesado fica menor fica mais rápido se eu separar no tempo eu posso fazer a separação em microsegundos e eu faço um step inteiro em quanto tempo agora quanto tempo faz que a gente usa os espectrômetros assim desde o Fraunhofer Fraunhofer é 1870 1880 de 1880 a 1980 você tem anos então nós temos 140 anos de uso de espectrômetro com grade que antes a turma usava prisma que era pior ainda tá certo que separava pouco é exatamente Carlos tem aqui uma pergunta do Sérgio Levi ele diz o seguinte tá conseguindo ver aí? tô professor é certo o aqui tá certo pra muitas regras de seleção do rama aqui Sérgio isso aqui é muito verdade mas por exemplo quando você pega e a gente tá cada vez mais trabalhando com esses materiais neais a conservação do momento lá no no rama onde você faz aquela tem que coincidir né o feixe ótico com o outro feixe tá certo mas se eu pego por exemplo um pantondote e eu pego meu fono ele bate na superfície ele reflete tá certo então a conservação do momento nesses materiais unidimensionais ou unidimensionais é automaticamente satisfeita tá certo então a regra de seleção aí pra nanomateriais elas começam a mudar tá certo dependendo de quando você engenheira o seu material aí tá certo você quebra isso aí então por exemplo nanotubos por exemplo eu passo o rama ele chega no final bate e volta tá certo se não tiver muita atenuação tá certo isso aí vai pegar e mudar essa relação aí que você sempre põe da relação de expressão sobre ver o fono acústico não ver o fono acústico vai aparecer não vai aparecer certo outra coisa que eu quero chamar atenção é o hiperrama tem regra de seleção diferente do rama viu Paulinho certo então por exemplo você tem aquelas quando o material tem simétrico de inversão tem uma regra de seleção diferente entre os picos que aparecem no infravermelho e os que aparecem no rama né tá certo se você fizer aí o infravermelho é chato por conta da água tá certo se você fizer o rama e o hiperrama um completo o outro tá certo o que aparece numa aparece no outro e vice-versa beleza é é certo tem tem vários é vários parabéns aqui pro seminário é é deixa eu te perguntar uma coisa ô ô ô ô ô Carlos é eu vi que ele consegue essas técnicas de uma forma geral elas conseguem é ver com muita precisão com muita perfeição os neurônios então eu acho que isso é uma eu não sei se já estão aplicando mas aí deve ser uma uma ferramenta poderosíssima para estudar as doenças degenerativas né tipo sei lá Alzheimer Parkinson já existe a aplicação tem quer dizer o pessoal já já está utilizando especificamente para esse fim Paulinho você pegou no ponto você pegou no você falou de nervo e pegou no ponto nervoso o que a turma observou foi o seguinte a gente tem aumentado a expectativa de vida a esperança de vida muito nesses últimos 200 anos e aí o que mais matava no começo do século 20 eram as doenças infectocontagiosas de repente a gente perdeu o medo agora voltou o medo dos agressores externos mas até o final do século 20 a gente já não tinha medo de bactéria a gente não tem medo vírus ainda não obedece o que a gente quer mas a mortalidade por doenças infectocontagiosas caiu muito e aí as doenças cardíacas começaram a ser a principal causa de mortalidade aí as doenças cardíacas o pessoal foi aprendendo aí a consertar e fazer cirurgias cada vez menos invasivas tá certo e aí por exemplo no segunda guerra mundial 45 o presidente russell morre por derrame dentro dos Estados Unidos tá certo não tinha meu pai teve pressão alta aí durante 40 30 anos tá certo e nunca a morte dele não foi devido a derrame tá certo então aí as doenças cardiovasculares a mortalidade delas foi caindo e aí foi tomada pelo câncer o câncer é uma doença associada com a idade tá certo e o câncer demorou muito mas ele tá sendo cada vez mais vencido tá certo e aí a próxima doença que tá importando pra todo mundo são as degenerativas que não adianta você viver 150 anos se aos 90 você não sabe mais quem você é e não tem mais memória então o governo os governos da Europa e dos Estados Unidos eles têm virado o financiamento antes você queria entrar com biofotônica tinha que de alguma forma envolver o câncer ainda tem mas o câncer tá cada vez mais na direção da clínica mas o grande desafio tem ido parar na neurociência certo o grande desafio pra ótica aí Paulinho você viu que eu posso fazer aquela imagem eu quero fazer uma imagem com resolução grande o meu campo de visão fica pequenininho então eu quero tirar uma imagem com resolução super resolução de 10 nanômetros eu tenho que olhar um campo de 50 microns os neurônios tem milímetros e ainda mais eles se conectam uns com os outros então seu desafio é eu tenho uma rede de neurônios aqui e eu tenho que olhar no tempo porque eu gerei um sinal nesse ponto e ele veio parar nesse ponto quanto tempo depois eu tenho que fazer resolução espacial grande e resolução temporal não pode fugir do tempo por exemplo pra gente ver neurônio no nosso microscópio eu uso um spinning disk que ele gira muito rápido e eu posso fazer muito rápido mas o campo de visão é pequeno então o desafio vai ser eu vou poder fazer imagem de campos muito pequenos mas em paralelo de modo que eu fecho um campo de vários milímetros certo então eu posso paralelizar a microscopia ótima e a espetroscopia também tá certo então porque eu vou precisar ver e todo mundo sincronizado no tempo tá certo porque eu vou gerar um pulso nervoso aqui e eu quero você ver quando ele chega aqui então aí como eu quero isso aqui essa diferença do campo de visão que você vê tá certo com a resolução é que tem sido o grande impecível e o grande desafio desafio certo então microscopia ótica paralela vai ser o desafio pra você avançar pra essas doenças beleza beleza pois tá certo eu teria outras questões mas a gente a gente conversa mais à frente viu Lenz tive durante a tua palestra algumas ideias a gente discute algumas coisas interessantes tem um meio e meio né Paulinho tem tem temos e pois é então vários vários parabéns viu obrigado Carlos né tem inclusive aqui um ex-aluno do do Silas né que mandou abraço a família né e e é isso então mais uma vez eu agradeço a a sua participação a bela bela aula né na verdade foi uma aula que você deu deu aqui e até uma outra oportunidade fazer um comentário Paulinho que eu quis levar na direção da aula porque eu gostaria de que a gente transformasse essas ideias em trabalho de pesquisa dentro tá certo beleza foi importante que vocês pegassem ideia do que que é e o que que pode ser feito tá sem dúvida sem dúvida foi muito bom mesmo pois tá então obrigado obrigado e até uma outra oportunidade até até mais tchau